Você que tem o seu pai, sua mãe, sua avó, sua avó, um tio, uma tia, que já é de idade, acompanhe essa pessoa até o banco no dia de receber o benefício, o pagamento do benefício. Evite contato com pessoas em áreas externas de banco. Tem sido muito comum esses telenatários utilizarem a área externa do banco, os caixas eletrônicos, abordar as pessoas nas áreas dos caixas eletrônicos. E a gente no passado dizia que o marginal bandido tinha um estereótipo, hoje não, são pessoas sempre muito bem vestidas, alguns às vezes até com identificação do banco, e essas pessoas chegam ali rapidamente com a falácia muito grande, e dobram realmente, as pessoas levam na conversa, e infelizmente muitas pessoas estão sendo vítimas desse tipo de golpe. Então, suspeite de qualquer pessoa muito bondosa que queira te oferecer benefício. Há um ditado muito antigo da civilização que diz que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, a pessoa chega ali te oferecendo muito benefício, que vai te dar uma cesta básica, que vai renovar o seu benefício e vai aumentar o valor da sua aposentadoria, que vai fazer um recadastramento da sua aposentadoria. Nós tivemos recente um caso em que um casal abordou um casal de idosos num bairro aqui de Paracatu, foram na residência da pessoa. Então, eu já disse que anteriormente o banco não envia funcionários na sua casa para fazer recadastramento, em casos especiais que as pessoas não podem comparecer na agência. O banco agenda um dia para que você, outra pessoa, leve a pessoa até no banco. Recadastramento de benefício só é feito no banco onde você recebe ou diretamente na agência da INSS. Então, nem o INSS, nem o banco envia funcionários na sua casa, nem prefeitura, principalmente pessoas que têm usado muito o nome de prefeituras municipais, ou secretaria de ação social, para praticar esses golpes. E aí, normalmente, tomam posse dos cartões de recebimento do benefício, juntamente com a senha, e aí estão fazendo empréstimos no nome da pessoa, estão sacando dinheiro, fazendo transferência. Então, outra dica importantíssima, jamais deixe a sua senha junto com o seu cartão. Sempre em locais distintos, de forma que quando você precisar, lá no interior da agência, quando você for receber, se alguém estiver te acompanhando, o neto, o filho, e aí você faz o saque do valor que você precisa. Infelizmente, pessoas, às vezes até jovens, nós temos visto, recente, pessoas jovens, ainda caindo nesse golpe, ah, eu vou te recompensar porque você achou isso aqui, vamos ali comigo numa loja que eu vou te dar um sapato, vamos comigo ali numa loja que eu vou te dar um tênis, vamos ali numa loja que eu vou te dar cem reais. Então, isso não existe, ninguém te oferece nada de graça. Ninguém vai te dar nada simplesmente porque você é honesto. Então, fique atento a esse tipo de situação. Alertamos mais uma vez a população de Paracatu. Infelizmente, também na nossa região, muito comum ainda, esses golpes de mensagem de operadora, telefonia, oferecendo dinheiro, ah, você ganhou um prêmio de 20 mil reais, ah, você ganhou um prêmio de 40 mil reais, você ganhou uma casa, você ganhou um carro, para isso você tem que depositar 2 mil, você tem que depositar 3 mil, você tem que cadastrar números de cartões telefônicos, de crédito de telefone. Gente, isso não existe. Operadora de telefone nenhuma vai te ligar te oferecendo prêmios em dinheiro, não. Então, a gente tem que ficar alerta, a gente tem que ser mais esperto em relação a essas situações. Um outro fator, um crime comum, pessoas ligando, falando que sequestrou alguém da sua família, uma característica muito clara desse tipo de crime, desse tipo de estelionato pelo telefone, é imediatamente quando a pessoa começa a falar com você, dizer, não desliga o telefone, não cerre essa ligação, não comente com ninguém que você está falando comigo. Isso já é um indício claro que aquela pessoa quer te aplicar um golpe. Então, qualquer pessoa que te ofereça vantagem, pessoas te procurando na sua residência para fazer recadastramento de aposentadoria, de benefício, fazendo cadastramento para você receber cesta básica, para você receber benefícios do governo, gente, isso não existe. Não caia nesse tipo de golpe. Essa é a dica da Polícia Militar para o dia de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.